Esse, 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 esse é o 2P do Dede Formou a conexão, só pode ficar bolado E a ponta da fruta tá fortemente pesado Foi moleque maquinado, pronto pra qualquer missão Cai pra dentro do problema, se for toque de alemão Mostrando a disposição, que a nossa capacidade Só tamo na atividade, sempre pronto pro combate A Glock tá na rajada, fuzil com tambor de 100 Pra puxar o bonde pesado, e diz que a ilha é o trem A corrente tá formada, e não há eventuelo Coisa que um pelo outro, forma um poder paralelo No recanto da sereia, onde alemão se machuca Balneário é a gente, e nova ponta da fruta Tony Stark deu o capo, pra toda rapaziada Se eles aparecerem, pode atropelar na bala O moleque é chapa quente, e gosta muito de guerra Puxando o bonde pesado, vem o CL da reta O VT é tiroteio, caçador de cor vermelho Se o terrão aparecer, a gente rasga no meio O Frajola não bota cara, eu duvido ele tentar Que o 2V e menos B, bota bala pra voar É só brabo criminoso, só moleque revoltado Liberdade alemão, que a gente não esquece Solta o menor KL, que também neguinho da web Abre as grades lá pro D, liberdade pra você E na memória do bonde, a saudade do Dodê Nossa guerra é com o CV, que nunca vai acabar Ó, vamos terminar, até o mundo acabar A nossa corrente é forte, eu falo pra vocês Fazendo em RDF, e também a 23 Tamo junto numa só, só pode ficar bolado Com a equipe do fantasma, com a equipe do sábio É a tropa do PF, que avança dominando Tamo pesado, alemão já tá peitando Tamo na linha de frente com o candidato E se tiver mandado, vai pra dentro do latão É a tropa do PF, que avança dominando Tamo pesado, e os alemão peitando Tamo na linha de frente com o bonde pesadão E se tiver mandado, vai pra dentro do latão Mas se tiver mandado, vai pra dentro do latão